Trata-se de um projeto de lei da Câmara, de autoria do deputado Augusto Coutinho, que dispõe sobre a adoção. Esse projeto me pareceu extremamente importante, em virtude que ele agiliza os procedimentos de adoção no país. Hoje nós temos, para ter a ideia do impacto, são 45 mil crianças em abrigos e menos de 20% delas estão no cadastro para adoção. Isso por quê? Porque a burocracia é gigantesca, quando essa criança chega no cadastro, ela já tem uma idade onde poucos casais têm interesse em adotar uma criança dessa idade. Então, nós acabamos tendo, ao contrário, um cuidado muito lento que acaba deixando inúmeras crianças que já podiam estar em lares e adotadas, que ficam fora. O projeto, eu vou resumi-lo, porque ele é bastante grande, e rematando o que falei da deficiência, é um sistema hoje de adoção no Brasil totalmente falido, no sentido que as famílias que desejam tanto dar um lar para uma criança se sentem impotentes por perceber essas crianças abandonadas e elas sem condição. Daí a importância do projeto do deputado. Primeira coisa, ele desburocratiza e agiliza todos os procedimentos de adoção e cria umas novas modalidades que eu passo a mencionar. Uma das mais interessantes é o apadrinhamento, que é a possibilidade de alguém poder buscar uma criança, ficar com a criança e cuidar daquela criança durante o dia, devolver a criança e poder ajudar principalmente as crianças que já são maiorzinhas, de 6, 7, 10, 12 anos, 15, 17, que estão lá e que não estão em condição de ter uma adoção fácil e que ficam muito sem diversão, sem entretenimento. Quando eu li esse pedaço, eu fiquei muito preocupada também, porque hoje nós temos muitos casos sérios de pedofilia, de maus-tratos de crianças, tudo, e que isso não poderia ficar ao largo com esse tal de apadrinhamento. Eu fui reconfortada na preocupação em virtude da fiscalização, quer dizer, as pessoas que se propõem a recolher as crianças, elas têm que ser entrevistadas, elas são avaliadas e me pareceu que tem uma certa segurança e há fiscalização. Pesei também entre a possibilidade de ter pessoas mal-intencionadas e a possibilidade de ter pessoas bem-intencionadas e eu achei que devemos ter a possibilidade de caminhar com essa proposta. Também uma coisa muito importante é que hoje o prazo para o estágio de convivência com a família é indefinido, indeterminado. O juiz faz caso a caso, então a pessoa fica num processo de convivência para saber se aquela família é combinada com, acha aquela criança combinada com ela, com as expectativas, se a criança se dá bem com aquela família e fica lá meses, anos lá e não tem nenhuma resposta. Agora, imagina para o psiquismo de uma criança estar com uma família que ela sabe que se ela se portar mal, não vai ficar com ela, né? Meses. Isso é muito ruim, me parece. Então, isso foi mudado no projeto e impõe um prazo máximo de 90 dias para essa convivência. Em 90 dias dá muito bem para a família saber se aquela criança tem alguma possibilidade de convivência ali. Pode prorrogar por um tempo pequeno, né? O prazo máximo para a conclusão aí da adoção depois de 90 dias é de 120 dias, mas que são prorrogáveis também por igual período. Então, vai dar para perceber a criança num período probatório com a família, na hora que a família diz, você está sendo adotada, mas a família ainda, o processo ainda vai depois dos 120 dias que está correndo a adoção, ainda tem mais 120 dias para a família poder ainda desistir. Na verdade, é um processo infinitamente mais rápido do que é hoje, que quando a família pode, às vezes, optar pela adoção, a criança já está com outra idade, né? Prioriza os processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência, isso é muito importante, essa priorização. Doenças crônicas, além de grupos de irmãos, que também é muito bom essa prioridade. E no que tange a perda do poder familiar, aí era o gargalo, porque a perda do poder familiar é uma coisa muito séria. E se ficava procurando a família. Só que a família de uma criança, muitas vezes num abrigo, não se acha família, não se acham os parentes daquela criança. E a criança, exatamente pelos pais terem sumido do mapa, ela fica lá, porque não tem a autorização dos pais para adoção. Então, isso vai mudar no Brasil. No que tange a perda do poder familiar, deverá haver um esforço por parte do juizado e ouvir os pais, com citação insistente na residência, em editais e internet. Deverão ainda ser ouvidas testemunhas, quando as partes poderão se manifestar, num processo que deverá durar, no máximo, 120 dias. Essa busca deve ser focada, intensa, em 120 dias. Bom, eu acredito que a proposta aqui na nossa casa, ela foi discutida, menos, muito menos discutida. Eu me senti muito à vontade para aprová-la, como veio, porque lá eles tiveram meses discutindo. Depois, a proposta me pareceu sólida, madura, com muita gente entendida, muitos pais que também adotaram, muitos pais que não adotaram, mas gente que não conseguiram enfrentar o processo. Me pareceu que ela está muito redonda. Então, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 101 de 2017, com as emendas de redação de número 1 a 4. Nós tivemos hoje as emendas de 5 a 13, todas do senador Randolfe. O parecer é pela rejeição de todas as emendas, sem entrar no mérito da maioria delas. Na perspectiva de aprovar em matéria, ainda hoje no plenário, com urgência, nesse mês de outubro, o mês da criança. Sem prejuízo de levarmos essas preocupações do senador Randolfe, que são bastante boas algumas, para o projeto dele, que é o 394-2017, que eu estou pedindo a relatoria aqui na CDH e na CCJ, e na CDH, na qual sou membro e pedirei a relatoria, porque aí vai dar para a gente ter uma avaliação, talvez ter alguns pontos levantados, podemos eventualmente até fazer alguma outra audiência. Acredito que aí nós vamos terminar com uma apreciação bastante boa. Agora, não gostaria de prolongar a votação do projeto no mês da criança, um projeto que tanto tempo ficou na Câmara e que agora temos condição e convicção consolidada de que é um bom projeto. Muito obrigada, Sr. Presidente.